Se estamos a falar de ruptura, se estamos a falar de ruptura, sim, é uma disrupção social. No sentido de ruptura, com uma forma de estar diferente que vinha de trás, uma forma de entender a comunicação que vem de trás e durante muito tempo foi muito igual, não é? Durante muito tempo nós estudávamos através dos livros, eu estudei jornalismo, não é? Portanto, a comunicação para mim esteve sempre ligada e esteve até demasiado ligada sem andar por isso, porque o meu irmão fundou uma rádio pirata. E foi muito engraçado, porque o processo, desde que eu me lembro das rádios piratas que eu tinha 6, 7 anos, nunca quis fazer rádio, foi sem querer. Foi mesmo sem querer e não foi na rádio do meu irmão, que é uma coisa curiosa. Foi, quando eu era miúda, passando pelo jornalismo, passando por tudo o que é a nível académico, eu estudei na Universidade de Coimbra, portanto nós tínhamos uma forma, não sei como é que é hoje, mas na minha altura estamos a falar há cerca de 20 anos, pá, era muita teoria, era muita teoria, era aquilo que eu achava, nós estávamos muita teoria, muito baseado naquilo que os grandes mestres do jornalismo fizeram, como é que se fazia, blá blá. E depois, ao longo do meu processo, desde que entrei em jornalismo e entro na rádio a seguir, e depois ainda passei pela televisão, a internet surgiu ali no meio, por exemplo, estamos a falar de questões digitais. O meio digital aparece precisamente quando estou a entrar, portanto já estou na faculdade, estávamos mais ou menos em 98, quando eu começo a ter uma ligação maior com a internet, o meu irmão é o geek da informática, portanto ele foi a primeira pessoa da aldeia a ter computadores, ele queria ser engenheiro informático, e é engenheiro informático, e então eu convivi sempre com computadores, mas nunca quis nada daquilo. E aquilo para mim tornou-se numa ruptura com a forma de estar, até mesmo a estudar, por volta de 98, 99, quando eu percebo que há algumas informações, na altura eram algumas, ok? Há algumas informações naquele computador, e eu consigo, apesar de fazer o iam, pronto, e ter pago uma multa gigante, porque nós usávamos passwords que não devíamos, não era? Pronto. E entretanto eu comecei a perceber que tinha realmente ali muita informação que ia-me ajudar a estudar muito mais rápido, era muito mais imediato, é uma informação muito mais imediata, que encaixava, era mais clara, era mais sucinta, não era como aqueles livros e enciclopédias académicas que nós tínhamos que ler. E quando eu dou por mim, a forma digital de entender a comunicação, ou melhor, a forma de eu entender a comunicação através do digital, moldou toda a minha forma de pensar sobre a comunicação, de uma forma prática. Como é que eu te vou explicar isto? É que isto é uma coisa, aqui faz a ligação, depois a explicar é um bocadinho mais complicado. Então, a ligação faz-se precisamente quando eu preciso de fazer reportagens, por exemplo, para, isto já foi mais tarde, em 2002 eu estava na televisão, porque eu fiz televisão muito pouco tempo, atenção, estava na televisão, salvo seja, fiz três meses e meio, portanto. E foi o estágio e foi porque fui bater à porta e disse, não, não, eu quero fazer televisão já que eu experimentei em rádio, eu já experimentei em jornalismo escrito, agora falta-me experimentar a televisão, só a favor. Foi engraçado que... Eu estou a tentar aqui situar, quando é que foi que realmente a comunicação, a nível digital, eu comecei a ter acesso à informação como ela é hoje. Não é assim há tanto tempo como 98 ou 2002. Se eu pensar que... Eu estive sempre ligada à comunicação, desde que me lembro, sem saber, eu tenho a época da televisão para trabalhar efetivamente em rádio, estamos a falar em 2004, e aí sim eu tenho acesso a tudo. Passa a ser uma disrupção quando eu percebo que através do Facebook, que através... Na altura era o Mirc, não é? Nós somos desse tempo. Quando através do Mirc, por exemplo, eu começo a chegar, finais dos anos 90, não é? Mais ou menos o Mirc. Nós começamos a chegar a pessoas que estavam em Lisboa, nos Estados Unidos, começamos a ter aqueles chatzinhos e começamos a falar com as pessoas diretamente e a trocar ideias, partilhar experiências e tu começas a perceber que engraçado, eu não preciso fazer uma carta para um pen friend, não é? Para ter... Para fazer as minhas perguntas sobre uma série de coisas que eu gostava de saber agora, não é, vai, não é? E manda as perguntas e na mesma hora tem a resposta. E era o Mirc. Ou seja, nós não chegávamos como chegamos hoje a todo lado. Quando surge o Facebook, eu começo a perceber que começam as notícias a surgir muito mais rápido, eu começo a utilizá-las para... Na altura estava a fazer rádio na Rádio Regional do Centro, quando comecei assim a trabalhar mais afincadamente em rádio, foi o meu primeiro trabalho, foi na Rádio Regional do Centro. Segundo, segundo. Primeiro foi na 90FM, em Coimbra. Foi o segundo. Foi o primeiro a seguir a terminar o meu curso. E quando eu estou lá a trabalhar e começo a fazer edição de noticiários, porque eu tinha acabado o curso, portanto, a ideia era estagiar em jornalismo, eu começo a perceber que eu tenho informação muito mais rápida, não é preciso andar a folhear aqueles jornais todos. A seguir, o Facebook vem fazer essa quebra. Para mim, acho que foi o Facebook que trouxe a quebra à comunicação como nós a conhecemos. Eu entendo isto de uma forma muito simples. Eu acho que o Facebook é bom, Facebook, as redes sociais, Instagram e afins, ok, tudo, whatever, LinkedIn, o LinkedIn que nos une. Eu acho que, acima de tudo, é tudo útil se for bem utilizado. Quando nós começamos a utilizar de uma forma desenfreada e de uma forma, ou seja, a consumir desmesuradamente as redes sociais, nós perdemos duas coisas. Uma, o foco e dois, a capacidade de memorizar e de entender. Portanto, eu juntei as duas e até podiam ser três, memorizar e depois é de compreender. Porque muitas vezes a informação chega-nos e nós consumimos imediato e achamos que é verdade. E depois isso não nos leva a investigar. Ontem, por exemplo, estava a falar com um fotógrafo da National Geographic, estava a trocar umas mensagens com ele. Sim, ele não é português, ele está cá a viver em Portugal e ele faz parte, vá, tive de fazer, na última edição do National Geographic Exodos Averfest, ele fez parte dos oradores, do painel, é uma pessoa maravilhosa que é o Matthew Pelley, ele falou-me que ia agora para um país e que ia investigar sobre um assunto e não me disse mais nada. E eu fiquei a pensar, hum, vou procurar. Não é preciso muito. Nós chegamos à internet, metemos o assunto, não é? O tema, e tu tens, aliás, eu acho que é horrível. Sinceramente, na minha opinião, eu só precisava ter um, sei lá, um décimo daquilo que me chega porque eu depois perco-me. Porque é tanta informação, tanta informação, que para fazer a seleção e escolher o que é verdadeiramente importante para depois continuar a investigar, para depois confirmar, para depois ir buscar as duas partes, não é? Aquelas coisas todas. Se eu quiser fazer um conteúdo sobre aquele assunto, ah, eu tenho que investigar muito porque eu acho que tanta informação também é uma retura no nosso cérebro. Cria muitas returas. Se nós não tivermos essa capacidade como os miúdos hoje em dia, eu acredito, se eu tivesse a idade dos miúdos, se eu fosse uma miúda de 10, 12, 13, 14, 15 anos, até mesmo 18, se eu hoje tivesse a informação que eles têm hoje, eu ia me perder porque é tanta, tanta informação que é muito difícil que você conseguisse perceber o que é que é de facto verdade. Eu não vejo muitas notícias porque lá está. Ora bem, eu trabalho em rádio e como trabalho em rádio, assim, eu faço comunicação, faço comunicação, trabalho em rádio, tenho a minha fotografia com paixão e tenho tanta coisa com que me ocupar, não é? e depois ainda tenho as minhas locuções, vou fazendo assim as minhas coisinhas. Pá, que quando eu preciso de fazer conteúdo, eu vou à net e às vezes até apanho uma grande seca porque lá em casa, sim, é o noticiário, anda-se para trás no noticiário, estás a ver, para poder ver às 11 da noite e eu penso, às 11 da noite, ver notícias, tragédias, não, não quero. Eu costumo dizer, não falo daquilo que não sabes senão metes os pés pelas mãos. Então. Não, mas é assim, trabalhaste nestes três mãos. Sabe se tens uma opinião como também utilizadora? Tenho uma opinião mais como utilizadora. É uma opinião científica. Sim, porque, por exemplo, se eu pegar na área de rádio, que é onde eu, o meio de rádio, que é onde eu me insiro todos os dias, eu posso dizer que os meios digitais trouxeram realmente, qual era a tua pergunta? Diz-me outra vez. Ai, estamos a falar sobre a ligação entre os meios tradicionais e o digital dos... ajuda aí. Não, não, na boa, na boa, que assim também bebo meu chá, cortas isso tudo. Como é que tu vês, como é que tu vês hoje a rádio? Como é que tu vês hoje, a televisão? Como é que tu vês hoje? Ok, então vou falar da rádio. Eu começo pela rádio, porque eu acho que a rádio tem um lugar especial no meu coração e na minha vida e há uma coisa muito curiosa que é a ligação do digital à rádio hoje em dia que é uma coisa fundamental. Para quem vê a rádio como um meio tradicional, aquele meio em que estamos isolados e anónimos atrás de um microfone e num estúdio e as pessoas vão-nos ouvindo e isso já não existe. A Mónica Mendes conseguiu manter isso durante muitos anos e acho que ainda mantém, eu admiro-a, tenho muitas saudades de ouvir. Aliás, ela está no marginal, mas não posso perder, depois espero que me estás a ver a conversa e sim. Eu vou voltar ao início. Então, no meio rádio, que é o meio realmente que me é mais quentinho no coração, eu posso dizer que, e é o meio que eu mais conheço, os meios digitais têm uma importância fundamental, que é engraçado, que custou a entrar. Na minha opinião entrou demasiado rápido, mas custou a entrar. Ou seja, doeu, mas teve que ser. Porquê? Porque o anónimo deixou de ser anónimo, o locutor que estava invisível aos olhos do ouvinte deixou de existir, portanto, já não é aquela voz só quem é que está do lado lá, é aquela proximidade e afetividade que se cria depois quando tu tens essa ligação no digital. Ou seja, já não se fazem conteúdos no ar que não se pense no digital, já não se fazem notícias que não se pense na sua ligação com o digital. E tudo é pensado hoje em dia, obviamente, também com o digital como seu prolongamento. Eu já não sei se é um prolongamento, se é mesmo metade do corpo, se me faço entender. Eu acho que o digital já é metade do corpo da rádio. Porquê? Porque a brincadeira que se faz hoje de manhã no ar, numa emissão, ela vai ser rentabilizada. e se for um bom momento de conversa, uma boa entrevista, uma música que foi gravada ao vivo e que foi um bom momento de rádio, ele vai ser também um bom momento visual. Porque até o próprio estúdio, até a própria forma de nós estarmos em estúdio, está um bocadinho pensada nisso. É claro que há momentos durante o dia que são mais pensados nisso do que outros, mas tudo o que é conteúdo de rádio hoje em dia tem que ser pensado. Não faz sentido de outra maneira. Porque se nós não fizermos isso, pomos-nos à parte daquilo que está a acontecer hoje. Não faz sentido de outra maneira. Eu quando digo que estou um bocadinho a entrar, que estou porquê? Porque pessoas como eu, que eu ainda assim, ainda passei pelos discos de vinil, pouco, mas passei e era muito pequenina, depois passei pelos CDs, depois entrou o computador e eu tinha saudades dos CDs, ainda hoje tenho. quando chega uma novidade destas em que tu vais criar conteúdos mais elaborados, mais pensados, mais emotivos ou a emoção acaba não ser, tu não crias emoção, a emoção existe ou não existe. Nós acompanhamos, eu acompanho o programa da manhã da rádio comercial porque é a minha comparsa, não é? A rádio é a minha comparsa, mas não é só por isso, é porque eu já os acompanhava há muitos anos. Eu ouço O Homem que Mordeu o Cão desde que eu, antes de eu começar a fazer rádio, portanto, e eram momentos que para mim me eram muito especiais, eu às vezes pensava mas acabou, então e agora? Não há mais nada, isto é a rádio tradicional e então? Ai, houve-vos durante o dia uma promo sobre O Homem que Mordeu o Cão porque na altura na rádio comercial também já se faziam algumas coisas um bocadinho diferentes, então faziam-se umas promos com as manhãs e tal há alguns momentos, mas depois acabava ali, não havia mais nada e o ouvinte vai para casa, desliga o botão e vai à sua vida porque em casa normalmente não houve rádio. Agora não, é assim, o digital não é só no computador, é no telefone, é no iPad, é em casa sentada a ver televisão mas está-se a ver outra coisa qualquer, não é? E a rádio está presente em todo o lado, se nós acompanharmos um programa da manhã tipo o da rádio comercial que tem um estúdio lindo e maravilhoso que tem uma luz maravilhosa para filmar e que em que a televisão barra vídeo barra rádio barra som tudo se confunde e o audiovisual é puro audiovisual e tu percebes que a rádio é muito mais do que aquilo que nós a conhecíamos antes e tu percebes que aquilo depois ainda é mais rentabilizado porque também os mídias depois a nível de rádio já estão ligados à televisão porque fazemos parte de um grupo, não é? Assim como a Renascença, assim como RTP, RDP, não é? Portanto, estamos a falar dos maiores grupos neste caso e o que acontece é que depois tudo se liga e tu consegues a rentabilizar não só momentos como pessoas, como conteúdos e está tudo interligado. Eu acho ótimo, acho que é maravilhoso, acho que é perfeito acho que liga muito mais as pessoas, as pessoas já não, ninguém vai para o carro a correr para ir para casa para ouvir a rádio, não é? Mas as pessoas ligavam o rádio sim porque queriam ouvir o programa da manhã desta ou daquela rádio. para ouvir o que se passou de manhã, exatamente. Portanto, o que acontece é que as pessoas ligam-se mais àquilo que verdadeiramente gostam e àquilo que lhes diz mais e a rádio muitas vezes passava despercebida porque era o momento e acabou. Portanto, a rádio, eu sempre me lembro que era a rádio, o live, o direto, uma emissão em direto era aquela que passava e acabava e nunca mais ouvias falar dela. Mas ela também é... E hoje em dia é, mas se for um... Lá está, tu hoje em dia tens tudo guardado de alguma forma e tu podes ouvir, podes não ouvir a emissão toda a falar, 24 horas por dia, mas acredito que sim. Acredito que se não existem esses prolongamentos as pessoas também não se identificariam tanto e automaticamente também não faria tanto o meio crescer. Eu gosto muito de fotografia e gosto muito de rádio. Para mim, acho que tem o cupom as duas a mesma é uma parte de cada lado. E eu acho graça porque tu vês uma fotografia, não sei se tens essa sensação, vais a uma exposição ou vês a fotografia 20 vezes. Olha, numa revista, na internet, no computador, vês a... a mesma fotografia em vários spots e quando tu a vais ver ao vivo, tu dizes, epá, afinal tem aqui qualquer coisa diferente. É diferente. E quando tu voltas a olhar outra vez para a mesma fotografia, tu dizes, afinal tem aqui mais qualquer coisa diferente. Que engraçado, não tinha reparado neste pormenor. O que acontece com a cena dos podcasts? Eu acho que é espetacular por isso. É porque, basicamente, o que é que nós temos depois das emissões? Nós temos a emissão onde tu clicas, vais à net, vais à página da rádio, clicas, eu quero ouvir a emissão a esta hora ou aquela rubrica ou o programa da manhã ou o que é que aconteceu ali e tu basicamente tens esse podcast ou o teu ou as entrevistas seja lá de quem for. Quando tu te percebes, epá, eu ouvi amanhã, mas eu não tinha ouvido isto, eu não tinha percebido isto com esta perceção. Então, isso é o quê? Isso é quase como tu ouvires numa aula, é a minha percepção, é assim, tu ouves numa aula, chegas a casa e vais pegar num livro, vais dizer, fica aí que não, tenho ideias que eu ligar ali qualquer coisa que eu gostava de voltar a ouvir e quando percebes, percebes porquê. O podcast permite-te pensar, a minha opinião, pensar sobre aquilo que ou ouves a primeira vez, ouviste amanhã, passou e queres voltar a ouvir ou tu queres ouvir sobre um determinado tema, tu escolhes o tema que tu queres. Se tu queres saber sobre digital, se calhar, vais a este podcast, não é? Se tu queres ouvir falar sobre fotografia, se tu queres ouvir falar sobre rádio, sobre televisão, sobre o que for, sobre futebol, sobre teatro, tu vais diretamente ao conteúdo que te interessa. Isso faz o quê? Faz com que os tais miúdos de hoje em dia, que às vezes têm demasiadas coisas para consumir, demasiadas, que consigam focar também e direcionar o seu interesse. Isso também é muito bom, porque nós pensamos que os miúdos estão todos perdidos hoje em dia. Está bem, eu também estou perdida. Na minha altura dizia-se que era a geração rasca, não é? E não é. Portanto, há sempre, acho que há sempre de todos os lados. Acho que tu consegues ver um bocadinho de todas as gerações nas gerações que são sequentes, não é? E então, tu consegues perceber a importância dos podcasts também um bocadinho por aqui. Eu acho que é um bocado como tu ires a uma biblioteca e escolheres o livro sobre o tema que tu queres. Acho que esta é a melhor forma de identificar uns podcasts. O facto de eu estar a conversar contigo aqui sobre um tema, se eu estiver ali a conversar com outra pessoa ou se eu estiver através do telefone a falar com outra pessoa sobre o mesmo tema, eu vou ter uma percepção diferente, um conhecimento diferente. a televisão passa de outra forma, tu não ouves só. Eu acho que a nível de som, podcast, barra, rádio, vá, meio rádio, barra podcast, coisas totalmente diferentes, mas que agora já se cruzam no digital, na televisão tu tens uma coisa, na minha opinião, um bocadinho que te confunda um pouco mais que a imagem. Ou seja, se tu fores ao site da rádio, tu também vais ter esta percepção porque estás a olhar uma imagem e a consumir a mensagem que lá está. Mas a imagem já te dá uma ideia, um pré-conceito sobre aquilo que vem no texto. O que eu tenho a ideia é que quando tu olhas para a televisão e estás a consumir o áudio de uma peça televisiva num telejornal, tu estás a ouvir a jornalista, não é? Que está a contar a história sobre o que aconteceu àquele velhinho naquele bairro, tu vais, a tua percepção molda-se, tu consomes e não pensas. Eu não sei porquê, mas tenho esta ideia. Eu, no caso, por exemplo, por isso é que eu gosto mais de ouvir notícias em rádio. Eu ouço, eu visualizo, porque a imagem é passada para mim ou num podcast, a imagem, eu vou construindo a minha imagem com a informação que tu me dás, mas eu não cedo a ela. Certo, é como um livro ver o filme. É, é exatamente igual, é que tu consegues reparar mais nos detalhes e nos detalhes se calhar às vezes está a informação porque se tu vês uma notícia vês cá para fora ai, tu ouviste falar naquela desgraçada com aquela vez ao marido. Ah, está bem? E é só isto? É só o que a notícia da televisão disse? Não, se calhar não, se calhar então porque isso depois desinteressa-nos de procurar outras, outras, outras versões, não é? o outro lado. Eu adoro documentários, começa por aqui. Se eu vejo televisão, adoro documentários. Eu gosto muito de documentários de facto, pronto. E depois, sim, pego na televisão, sento-me na televisão assim, eu não pego nela, eu sento-me em frente a ela. Muitas vezes eu sou quase que fuzilada porque, porque é que tu não te sentas aqui um bocadinho a ver televisão, Anabella? Tenho paciência, não tenho muita paciência, eu confesso, mas gosto. Eu gosto de ver as coisas porque eu gosto de saber o que é que se passa. Eu gosto de ver porque gosto de perceber como é que a informação passa. E eu não gosto de ver, odeio ver notícias a partir das 11 da noite. Odeio, porque eu tenho a sensação que leva aquelas imagens todas comigo para a cama, sabe o que seja, não é? Pronto, e aquilo incomoda-me um bocadinho. Mas, eu vejo a televisão de uma forma muito light, acho que a televisão está muito, é absolutamente entretenimento. Até mesmo a nível de informação. Surpreendeu-me um bocadinho agora com algumas alterações em alguns canais, se nota um pouquinho mais de investimento a nível de, não sei se posso dizer jornalismo de investigação, mas direi um jornalismo mais de fundo, um bocadinho mais, menos fácil, porque quando se pega em temas para grandes reportagens, apesar das grandes reportagens estarem muito longe de uma BBC, de uma CBS, apesar de estarem muito longe, eu acho, está longe por causa do investimento no jornalismo de investigação em Portugal, ponto. Porque nós temos jornalistas muito bons para fazerem jornalismo de investigação. Tenho umas saudades. o meu seminário, que é a tese de final de curso em Coimbra, foi sobre jornalismo de investigação. E eu apaixonei-me pelo jornalismo de investigação. Apaixonei-me. É mesmo uma área que eu acho que fazia todo o sentido no nosso país. E a televisão ganharia sim quando começasse a ter programas, quer sejam informativos ou até mesmo de entretenimento, mas com algum conteúdo, em prime time ou vá lá em... Vá lá, nem estou a dizer em prime time. Não vamos é pôr isso às duas da manhã que ninguém vê. Nós temos programas na RTP, o inesquecível do... do... do Júlio Isidro. Como é que é possível aquilo estar ali? Eu não sou assim tão velha. Portanto, não é para velhos. Não é para pessoas com 90 anos e mesmo assim, quer dizer, há pessoas com 90 anos com cabeça mais leve do que outros com 30. Portanto, aquilo é um programa que te preenche o cérebro. Portanto, eu acho que a televisão tem muita coisa para dar. Eu acho que é. E a ligação com o digital também, porque tu acabas por... Ouviste na televisão, não apanhas tudo, vais à net e vais procurar um bocadinho sobre o que é que eles disseram e onde é que estão os links que depois te levam. Acho isso maravilhoso. Na rádio faz-se isso, nos jornais faz-se isso. Acho isso top. É um enriquecimento, quer queiramos, quer não. Temos as fontes todas à mão. só não faz um bom trabalho quem não quiser em qualquer tipo de meio ou até mesmo no jornalismo de investigação, sim, é preciso algumas coisas a nível de financiamento, não é? De investimento, aliás. De investimento quando tu tens que ir a determinados sítios, implica fontes um bocadinho obscuras e aí sim tu precisas de se calhar muitos meios para chegar lá mas na maioria dos casos não, tu podes fazer muito bom jornalismo de investigação e jornalismo diário, vá, quotidiano, não é? A imprensa escrita durante muitos anos tu tinhas acesso à informação através dela. Nós não tínhamos internet, nós não tínhamos esta facilidade de chegar à informação e eu lembro-me de estar a estudar na faculdade em Coimbra e comprar o The Times porque era a maneira de eu ter informação sobre os Estados Unidos e sobre o que se passava essencialmente no mundo porque havia muitas notícias que nos chegavam nos jornais nacionais. Vamos a falar em 96, 95, 96. Ora, com a chegada da internet nós começamos a ter um acesso muito mais rápido. Então há duas hipóteses e eu vou pegar por esta, não vou pegar por um jornal diário porque acho que os jornais diários têm tendência a diminuir o consumo. Não há outra hipótese porque tu tens a informação toda muitas vezes na internet. Portanto, o papel vai diminuindo. Uma questão de ambiente se calhar até é boa, mas eu tenho pena, sou sincera. Eu não vou comprar uma National Geographic muitas vezes, eu não vou comprar uma National Geographic portuguesa porque só vem traduzido do inglês e há revistas em Portugal, revisão, sábado, essas revistas. Muitas vezes eu tenho a revista, a Times, já há não sei quantos meses em inglês e a reportagem chega depois, mais tarde, em português. muitas vezes os nossos órgãos de comunicação compram a nível de imprensa escrita, claro que todos, mas estamos a falar de imprensa escrita e muitas vezes compra-se as grandes reportagens ou alguns conteúdos a órgãos de comunicação internacionais, estrangeiros e depois trazem-nos em português. Empobrece-nos porque essa informação já está na internet, em inglês, já toda a gente leu, já toda a gente viu e quando vê acrescenta pouco. eu não vou gastar dinheiro numa revista, nem vou matar três ou quatro árvores por capricho só para ter revista. Ou, então, fazes o seguinte, tens de facto um investimento no jornalismo da forma como ele deveria ser feito e a começar pela ordem daquilo que nos ensinam lá a estar na faculdade e aí, sou sincera, vivos académicos porque acho que faz todo sentido, a começar pela proximidade por aquilo que nos é próximo. Nós não vamos fazer investigação sobre um tema XPTO nomeadamente sobre as pessoas que vivem na rua nos Estados Unidos, Inglaterra ou seja lá onde for, quando nós temos as pessoas cá, então vamos lá, vamos investigar, vamos saber o que é que se passa, o que é que não se passa. Muitas vezes o trabalho é muito mais fácil, mas atenção, é mais fácil estar nas redações, mas as redações também não têm a linha para sair. Às vezes nem têm autorização, atenção. É assim, eu queria fazer estágio em televisão, fui lá bater à porta e disse, posso fazer? Posso fazer? Claro que sim, Ana Bela, nós não temos cá nenhum estagiário, sou eu, primeira vez que o Fogos era tipo do género, não temos nenhum jornalista, estou cá eu, estou cá eu, estás a ver? Mas isso foi bom porque eu tive a mão na massa, isso é importante, mas, para te dizer assim, o facto de tu, nós estávamos, era isso que eu te ia dizer, nós estávamos lá na produtora a trabalhar para a TVI e às vezes íamos a 180 km de hora, tipo num carrinho pequenino e eu lembro-me dizer assim, é pá, por favor, não vão tão depressa porque é assim, eu não vou fazer notícia nenhuma nem vocês se vocês já não chegar lá, não faz sentido nenhum, mas nós temos que chegar antes da CMTV. Do Correio da Manhã, ah, não era da, é na altura nem dia que o CMTV, é dia Correio da Manhã. Temos que chegar antes do Correio da Manhã e temos que chegar antes dos outros todos. Estás a ver? Esses tipos da CMTV, vá, os profissionais da CMTV, ok, eles fazem isso, mas eles fazem isso, ah, sinceramente não está errado, eles querem ser os primeiros a dar notícia e muitas vezes, ok, eles estão lá, ok, depois requentam-no, e requentam-no, e estão lá, e são os primeiros, e requentam-no, ok, mas eles estão lá, eles fazem o trabalho de campo que tem que ser feito. Qual é a tua visão em Portugal que faz isso? Muitas vezes isto é o calcanhar daquilo que as pessoas ainda não perceberam que estão a acabar a sua própria copa, como eu costumo dizer. É porque quando se valoriza o seu próprio trabalho e se trabalha por tuta e meia, ah, não é só porque estás a fazer, atenção, é que tu vais perder muito porque o teu trabalho nunca vai ser valorizado e dos outros todos que já lá trabalham há não sei quantos anos, também não. não é? Isso é um trabalho, isso é outra conversa. A maior parte dos meus colegas jornalistas querem sair do jornalismo. Grandes profissionais. Profissionais que estão absolutamente desesperados porque gostam mesmo de fazer aquilo que fazem, dão o corpo todo e a alma para fazer aquilo que fazem, por muitos deles 800 euros que é o que levam para casa com filhos em casa, a trabalhar 8 horas quando não mais por dia, fechados em relações, em angústia porque só conseguem falar por telefone com algumas pessoas, portanto não conseguem ir à porta de uma manifestação, à porta de um, lá da assembleia para uma manifestação e a retirar documentos deste e daquilo e do outro e não, só conseguem falar por telefone com o assistente não sei de quem ou não é? A informação obviamente é pobre, não pode ser de outra maneira. A informação é muito rápida, é muito, tem que ser rápida porque não há muito conteúdo para fazer uma notícia longa e elaborada e fundamentada e o que eu acho, sim, eu acho que o jornalismo está-se a perder um bocadinho se nós continuarmos a entendê-lo desta forma e ainda por cima com os meios que nós temos hoje em dia que nos permitem fazer um trabalho tão bom, ou seja, complementar. Quando nós nos baseamos só naquilo que temos à mão e à distância de um telefonema, tem que ser pobre. O jornalismo tem que ser pobre nesse sentido. Os grandes meios de comunicação, jornais inclusive, é que nós vamos buscar a Itália, ou a La República, ou... epá, façamos comparação com os melhores. Não estou a dizer que o La República é o melhor, mas peguem-se em muitos ou em muitos exemplos que existem e perceba-se como é que a coisa faz. Se nós fôssemos por aí a nível de influências sobre o que influencia hoje o jornalismo ou aquilo que sai para fora, não é só pobre porque... obviamente o jornalismo não é só pobre não é só mais pobre porque nós temos menos meios e temos menos financiamento para fazer jornalismo. É porque hoje em dia o nosso financiamento é pago por muita gente. O nosso ordenado mesmo que seja lá está, como a maior parte dos jornalistas que eu conheço mesmo que seja de 800 euros é pago por muita gente, por muitas empresas, por muitas marcas e os critérios editoriais muitas vezes perdem-se porque há compromissos. Às vezes deparo-me a pensar tu tens todo um meio, toda uma rede digital que te dá acesso a tudo o que tu quiseres saber e a todos os contactos. Tu vais lá e dizes assim lista de contactos dos donos de qualquer coisa, lista de contactos dos responsáveis por não sei o quê e tu tens tudo. Tu consegues por este e aquele e aquele outro e os Facebooks da vida tu consegues. Mas depois no fim tu consegues perceber que as coisas não são fazíveis, não é possível fazer e tu não consegues compreender porquê. Mas depois percebes que lá está, que isto tem muita influência de todo o lado e não há grandes hipóteses. Não há grandes hipóteses. na minha opinião, isto é circular e isto é quase como tu precisas de uma vacina mas a vacina não é só dá-la. É preciso mesmo doer muito, ok? Alguém disse, não me lembro quem, mas este ficou-me na cabeça há muitos, muitos anos. Desde que eu andava na faculdade e com... Eu sou um bocado... Eu indigno-me muito sobre determinadas coisas. Eu questiono muito tudo. mas isso faz-me pensar sobre como é que as coisas funcionam, sobre como é que poderiam funcionar melhor e às vezes não chegue à conclusão nenhuma o que faz de mim uma sábia, não é? Os sábios não sabem tudo. Pronto. Mas, alguém disse-me a vez que um povo não se quer com saúde, não se quer com cultura nem com educação. Se eu pensar no que é que se investe menos neste país e na maioria dos países que se dizem democráticos eu encontro um investimento muito reduzido em saúde, um investimento muito reduzido em educação e em cultura. Estas três coisas são o pilar de qualquer sociedade e não é por acaso que uma pessoa que não tenha educação não vai procurar cultura. Não tendo cultura não sabe decidir e não sabe decidir também quando vai à procura de saúde aliás, não tendo cultura não tem saúde. Eu acho que há um bocadinho por aí. Não é? É cultura, saúde. Um povo doente não vai querer saber. Um povo sem cultura não vai querer saber. Um povo sem educação também não vai querer saber. Então, vamos lá ver. se nós pensarmos que estes são os três pilares numa sociedade, a nossa sociedade está doente. Portanto, a nossa sociedade não é democrática, a nossa sociedade é conduzida. A nossa sociedade é conduzida e todos os seus ramos são conduzidos. Na minha opinião, todos os ramos, seja político, social, seja cultural, sejam os mídias, seja o que for, nós somos conduzidos. Mas vamos porque queremos. agora de facto, se nós pensarmos que tem que se romper e aqui sim deve-se romper, tens que ser tu, eu e os da nossa geração que pensam sobre isto. Não é o pessoal que tem 18 anos que vai pensar sobre isto porque eles estão ocupados noutra coisa como nós estávamos quando tínhamos os 18 anos. Não é? Não faz sentido. Mas nós agora temos outra cabeça e conseguimos pensar sobre as coisas e refletir. Se calhar fazia todo o sentido nós pensarmos que uma greve dos enfermeiros não é dos enfermeiros, é nossa. e se nós nos unirmos é o povo é que manda sempre ouvir dizer caramba, portanto temos que ser nós. Quando os professores vão para a rua, vamos lá ver, os professores vão educar o teu filho. São aqueles que vão educar o teu filho e tu em casa ainda vais dizer ah, aqueles professores só querem ganhar dinheiro, já ganham tão bem, ganham duas vezes mais do que eu, têm férias a toda hora, têm um mês inter de férias no inverno ou dois, não é? No inverno ou no verão e eu é que estou aqui a trabalhar para pagar as propinas do meu filho e não sei o quê e eles é que vão para a rua e vão para o meu filho as pessoas estão colocadas no Porto, são do Algarve, têm família que ficou no Algarve que vai destabilizar e romper também com a qualidade de vida deles. Como é que eles vão dar aulas como deve ser no Porto quando eles têm que fazer aquele percurso até o Algarve não sei quantas vezes por mês para poder estar com os filhos? E depois vão para a rua e a guerra é deles? A guerra não é deles. A guerra é de todos nós, ele vai educar o meu filho. O que é que ele vai dizer? Vai dizer que este Estado é uma treta, que isto é tudo uma treta? Não. Como é que ele vai ter gosto para ensinar a matéria? Portanto, o que acontece aqui é que nós estamos todos dientes se nós pensamos sobre isso. Quando nós pensamos que a guerra dos enfermeiros, dos professores e de mais não sei quantos setores neste país nós pensamos não, não, espera aí. Se calhar é minha também. E se é minha também eu também tenho que ir para a rua. É o que eu entendo. E nestes três pilares um deles já estava a reerguer-se, que é pelo menos a saúde mental de um povo inteiro. Porque se nós pensarmos que quem vai lutar pelos direitos ou por melhor qualidade de trabalho eu estive a fazer tratamentos no São José eu tinha uma fisioterapeuta para fazer banco e seis meses quase que eu lá estive uma fisioterapeuta para fazer banco e fazer tratamentos. Ela corria de um lado para o outro cansadíssima e nunca entrava aliás, nunca saía horas. Nunca entrava antes da hora aliás, nunca entrava depois da hora e saía sempre muito depois da hora. Então o problema não é dela estar-me a tratar a mim? Não é? O que eu acho é que lá está a cultura e educação estes miúdos não é só ter acesso à internet não é andarem com o telefone que até me fazem aflição vão assim e não pedem desculpa não sabem o que é civismo mas não é culpa deles é nossa. Portanto, vamos ensinar-lhes a pegar num livro e a perceber o que é que é a democracia e a democracia é a capacidade de escolher é a capacidade de decidir o que é que quero então para isso tens que ler para ler tens que saber então para saber tens que estudar portanto, se calhar não é só pequeninos nós também temos o dever de fazer estas três coisas para poder tomar uma decisão correta mas tudo muda se nós tomarmos o pulso e fizermos para que mude eu não tenho filhos portanto, eu vejo de fora eu tenho dois sobrinhos maravilhosos que são dois sobrinhos maravilhosos e eu vejo como é que como é que é a interação deles quer com as outras crianças quer com os adultos para perceber um bocadinho também e qual é o conhecimento que eles nos trazem da escola eu acho que a primeira coisa a nível de educação tem que ser de casa quer queras quer não não há cá entregar os filhos a um professor e dizer eduque ele não vai educar ele vai ensiná-lo ele não vai educar a educação não pode ser rápida senão não vai ficar a educação tem que ser tens aqui um som de fundo top a educação não vai ser rápida porque tu tens que a interiorizar para poder pensar da idocracia não é? se tu consomes rápido é injetado tu não não estás a consumir nada para te alimentar estás a consumir como vais a um supermercado e compras um pacote de bolachas e comestes tudo mas daqui a meia hora estás cheio de fome mas não sabes porquê e continuas a comer e é aqueles bonequinhos todos os atrás dos outros nas fábricas porque hoje em dia na educação aquilo acima de tudo que eu assisto é isto que se quer portanto temos tem que ser nós eu não não tenho filhos mas os pais não é? que tem que começar a fazer isto mas eu também enquanto tia também tenho esse dever que é começar a mostrar que atenção a mudança está em ti então eu tenho que fazer alguma coisa também por ti então não é só consumir ok certo então o que é que eu posso fazer? ok então vamos sair um pouco mais para a rua vamos começar a dar as ferramentas que os miúdos precisam para conseguir pensar sobre as coisas para ensinar sobre o que são os passarinhos não vais ensinar sobre o que são os passarinhos vais à rua vais a um parque e vais ensinar o que são os passarinhos porque vais vê-los tu não consegues ensinar a democracia de outra forma a uma criança e hoje em dia os professores estão formatados não gosto nada de generalizar ok isto é um parênteses deste também não estou a generalizar não quero generalizar ok quando eu digo que é que são os professores não são os professores são muitos professores se calhar muitos que já estão cansados daquilo que estão a fazer e que estava na altura deles próprios também terem direito à sua reforma e ao seu descanso não imagino o que é que é com turmas de 20 e tal crianças todos os dias durante anos e anos e anos e anos portanto está na altura deles descansarem para dar a liberdade a outros de chegar com outra cabeça e com outra vontade porque hoje querem-se formatados o sistema a nível de educação não leva a que os professores motivem os alunos para precisamente serem diferentes a diferença faz com que enriqueças o conteúdo da sociedade não é? o sumo faz-se do que é diferente não do que é igual portanto a minoria é importante e aliás as coisas diferentes trazem-te coisas tão boas as pessoas que são não é por acaso que tens pintores escultores músicos atletas é hiperativo vamos correr precisas de correr não precisas de ritalina precisas de correr precisas de fazer exercícios e de comer menos açúcar se calhar um professor que saiba que o aluno quando come muito açúcar tem uma dose como tem uma pessoa que toma cocaína não é? a nível de energia dizem eles os especialistas ainda há pouco tempo vi que tem o mesmo efeito não é mamandosa mas é o mesmo efeito a nível de reação do teu corpo tu ficas viciado no açúcar como ficas viciado em cocaína logo ela dá-te uma reação muito semelhante portanto diz-me uma coisa qual é a criança que levar para a escola um bolical e um sumo um bongo e mais um bolinho e mais uma maçã vai ter o mesmo desempenho do que um que leve um pãozinho com uma coisa simples um queijinho vá ou for um queijo fresco que é dietético e que só come um bolinho de vez em quando eu não sou capaz de te dizer isto eu tenho a melhor experiência do mundo a nível de faculdade portanto eu sou é verdade a Coimbra hoje em dia não sei como é percebes a minha experiência tem 20 anos portanto mas dar-te um exemplo a nível da educação na faculdade portanto com os minutos eu não sei explicar muito mais senão aquilo que eu vejo e acima de tudo com essa minha indignação de como é que se querem os minutos todos iguais isso sim incomoda-me na faculdade não na faculdade eu acho que é um bocadinho diferente toda a gente quer ser diferente mas do parecer para o ser vai uma longa distância então Coimbra que se diz a cidade dos pseudo-intelectuais na minha altura dizia-se era que toda a gente andava com o jornalinho de baixo do braço poucos o liam na verdade havia muita gente que o lia hoje já não é bem assim hoje é bastante diferente mas na minha altura porque eu só posso falar sobre a minha altura e aí agora aparece aqui as velhas e dizem ah no meu tempo é que era não, não é isso não estou a dizer que no meu tempo é que era mas Coimbra tinha e tem e ainda lá tem casa portanto sei que aquilo ainda tem alguma componente cultural muito importante e que agrega as pessoas de uma forma diferente a nível académico porquê? porque é uma cidade muito mais pequenina tem uma tradição académica muito grande que ainda se mantém tem uma praça estúpida simplesmente estúpida perdoem a expressão mas é mesmo estúpida em algumas cada vez que é ou melhor era agora não sei se é mas na minha altura lembro que tinha amigos que fugiam a partir da meia-noite porque tinham o cabelo comprido e se as trupes o apanhassem cortava-se o cabelo e ele ficava careca e tinha que serrapar o cabelo e ele adorava o seu cabelo comprido e não podia ser e depois as meninas era quando eram apanhadas depois da meia-noite fora de casa de a sair levavam com uma moca que é aquela colher de pau redonda gigante nas unhas que veio pouco não é? então fazia favor de ir por casa aquilo só se cumpria a tradição aquilo não era para nada e havia o cão de fila que é o calor que vai dizer aquele é calor o outro não é isto é o quê? o quê? vamos lá recuar muitos anos atrás o que Coimbra tinha de muito bom que era o acesso à cultura ao teatro aos teatros académicos a vida académica que nós tínhamos todos juntos sentarmos nas escadas e trocar ideias havia muitas tertúlias sem a gente saber o que é que se chamava uma tertúlia era muito giro sobre música sobre teatro sobre tudo era muito bonito mas depois vamos lá aqui espera aí o que é que é a praxe? a praxe é uma forma de submissão é uma forma de eu te mostrar quem é que manda e tu és o meu cão de fila tu és o meu cão de fila que vai-me dizer vais ser o como é que é? o burro de trombone não é? me vais dizer quem é que é quem é que é calor que é para nós praxarmos isto é o quê? é mostrar quem é que manda aqui os doutores todos juntos os doutores o que é que isto faz na cabeça de um jovem de 18 19 20 anos quando ele sai dali ele vai querer praxar porque acha graça então o que é que acontece quando ele sai dali ao fim de 4 anos ele andou a praxar na altura eram 4, 5 agora são 3 primeiro o ano és praxado até à altura da cama das fitas e depois és tu que vais praxar os outros e quando tu vais para o trabalho para uma empresa para o teu local de trabalho o que tu vais fazer? sim, você é que é o doutor eu mando sim, você é que manda eu aceito eu aceito tu queres ser doutor e vais lutar para ser doutor e se calhar muitas vezes da forma mais incorreta porquê? porque assim o Daniel Coleman diz o gajo estou a ler sobre linguagem emocional ou psicologia emocional estás a ver como eu sou com os nomes? é o Daniel Coleman só me lembro que aquilo é psicologia emocional acho que é isso linguagem olha linguagem emocional é isso exato portanto é linguagem emocional e sobre linguagem emocional uma vez falaram-me sobre este livro no curso de formação de formadores é das coisas que eu mais gosto de fazer que é da formação e aquele livro é interessantíssimo eu não consigo ler o livro todo uma vez então vou abrindo e vou lendo aquilo é uma bíblia e o que ele diz é há lá uma parte em que ele diz tu vais repetindo a mesma coisa à criança vais repetindo a mesma coisa ao adolescente vais repetindo a mesma coisa mas de formas diferentes a um adulto e ele vai ser igual e ele vai repetir igual ele vai fazer igual e eu tenho visto isso em muitos exemplos eu hoje à distância consigo analisar e ver isso por isso se calhar estava na altura de nós começarmos a achar que tradições como torear um touro e espetar-lhe uma farpa no lombo ou fazer uma praxe para dar com a moca nos dedos ou cortar o cabelo se calhar está completamente desutilizado em que pretende pensar medieval e aí sim tu vais começar a mostrar também aos miúdos aos mais crescidos a nível educacional numa faculdade numa escola superior onde for vá o que for que quando eles já já têm mais capacidade para pensar por si e que vão se enchendo com os livros e com aquilo que vem na internet e com aquilo que os outros nos vão ensinando que a capacidade de mudar está neles portanto vá lá vamos fazer isto de maneira diferente mas para isso tem que parar em algum lado tem que haver essa retura em algum lado o ser criativo o romper com canónimos tradicionais lá blá 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 com as chiquetas e aquelas coisas todas só depende de quê? só depende de cada um fazer a sua parte tu tens que fazer com a tua filha eu tenho que fazer isto com os meus sobrinhos incutir a responsabilidade o civismo e a capacidade de dizer que não quando sentes que deves dizer que não mesmo que isso seja um erro pensa e depois saber incutir também aquele espírito de ok ser humilde aprenda a humildade e pede desculpa porque é a melhor maneira de nós desenvolvermos a nossa cabeça e conseguirmos absorver o que está de fora e sabermos ouvir mais e falar menos porque eu falo muito mas eu acho que acima de tudo começa por aí a nível quando isto começa a ser uma boa base eu acho que tu vais ter uma faculdade menos académica uma faculdade mais aberta e aliás todo um sistema educacional desde as bases desde o mais a creche desde a creche tudo vai mudando porquê? porque aqueles que saem da faculdade vão dar aulas ou vão ser os auxiliares da creche onde o teu neto vai estar e isto depois começa a passar mas nós temos que romper com esta história de que temos que ser todos iguais temos que ser todos fábrica que a diferença é má a diferença não é má é boa até mesmo o cano no... cano no... cano no... mai? Conan os íris canon é o canon os íris até mesmo é até mesmo ele disse outra vez canon o Conan os íris até mesmo ele é bom porque ele traz diferença ele traz coisas diferentes agora a pergunta que se impõe é ok eu vou entender que aquilo é o que eu quero ou quero aquilo para me divertir se é aquilo que eu quero para me divertir eu consumo se é aquilo que eu quero para me representar no estivel da Eurovisão então olha tu é que decidiste isso é outra história eu penso muito sobre isso sabes eu acho que a primeira coisa que nós temos que tomar consciência é é o que eu digo é o que eu digo sempre é duvida de tudo se tu não duvidares vais ter um problema porque tu estás a ser conduzido sem saber que estás a ser conduzido portanto pensa sobre isso eu não perco é a minha saúde a pensar sobre isso é diferente mas se nós quisermos ser mais corretos para connosco sim por favor duvida é pá por favor duvida porquê porque quando nós dizemos que sim foi agora não me lembro quem é que disse isso já não me recordo mas é assim cada vez que tu dizes que sim eles estão a ficar com a informação da tua conta bancária sem tu saberes ai não estão nada que a minha conta é privada o meu Facebook é privado ninguém vê eu tenho amigas minhas que tem as fotografias das crianças no Instagram mas não tem no Facebook porquê? porque o Instagram o meu é privado estás a gozar comigo? só podes estar a gozar comigo eu acho que há uma grande desinformação precisamente porque isto oferece tanta coisa tanta informação tão imediata tanto brilho o que é que nós fazíamos quando éramos crianças? quando havíamos muito brilho muitas não sei o que a gente queria tudo não é? quero os carrafões todos era uma cena meu irmão então é assim eu acho que o que acontece hoje em dia é que somos todos esta fantasia este glamour que nós temos de ter informação de poder responder sobre qualquer coisa imediato então ok vamos fazer aqui um quiz quem é quem? ai eu sei quem é não é? maravilha isto é ótimo o certo é que existem muitas coisas que têm as alminhas não são todas boas e os interesses são muito superiores àquilo que te dão e de todo tu não és um interesse tu não és um vá fala-se do glifosato eu vou-te dar só alguns exemplos vou-te dar alguns exemplos para comparar aquilo que vai te dizer vá aquilo que eu te quero dizer falou-se do glifosato ontem que eu vi nas notícias que até nos biológicos estão se encontram vestígios de glifosato e eu penso assim mas eu não duvidava quando vou ao supermercado biológico eu sei que tem eu sei que tem outras coisas e que se calhar até tem glifosato eu sei que tem menos porque tem um controle maior não é? portanto automaticamente eu prefiro comprar ali compro menos mas compro não é? agora isto é a mesma coisa se tu queres consumir tudo também vais ter consequências sem pensar sem analisar sem ver agora qual é a forma de fugir a isto? não tens tens sim as únicas formas é não usar ou usar menos usar de forma racional é aquilo que eu entendo é aquilo que eu acho que os miúdos hoje em dia devem ter é racionalizar e não ir na rua em vez de estar a olhar para o céu estão agarrados ao telefone e a bater nas pessoas e eu desvio-me e digo então nem um pedido de desculpa porque lá está estás a automatizar as crianças porque estão a pegar nisto e a consumir-te esmozoradamente e depois o que é que as grandes empresas os sistemas oligárquicos e tudo o que é que eles querem isto eles querem que tu não penses muito só que tu o ponhas ali e há um dia que tu dizes limparam-me com a conta toda bancária ai foi um hacker ai não me faço ideia nunca dei a minha passborda a ninguém ai mas a mim não vão fazer nada a mim não vão fazer nada não tenho dinheiro nenhum no banco não mas se calhar o teu nome está a ser usado noutras coisas que tu não me fazes ideia isto é muito complexo se nós pensarmos que a inteligência artificial neste momento está no ponto em que está e que daqui a 10 anos já vai acompanhar portanto agora ainda não acompanha o cérebro humano daqui a 10 anos talvez já acompanhe então daqui a 20 o que é que tu achas que este o que é que ele vai fazer ele vai ser superior ao cérebro humano se vai ser superior ao cérebro humano em inteligência ele pode até controlar e um dia decidir controlar a humanidade agora há uma coisa que ele não vai saber realmente para o planeta se calhar até seria melhor porque não vai necessitar destruir tudo e mais alguma coisa para sobreviver não precisa não precisa de comer não é? mas e nós destruímos o planeta só por capricho de consumir alimentação que nem sequer consumimos olha deitamos fora não é? no dia a dia é natural porquê? porque porque as coisas estão feitas isto é como uma embalagem de shampoo o resto nunca consegues gastar tu tens que deitar fora é igual lamentação é igual aquilo é mesmo assim está feito para isso